Ah, essa aqui deve ser aquela tradicional pegadinha do susto de quem tá dormindo no carro. Lá vem. Ué. Boa, boa. Um minuto só lá pra cima. Por favor. Fecha os olhos. Ah, um clássico. Se vocês acreditarem, fecha os olhos. Fecha o olho. Fecha os olhos. Fecha o olho. Lá pra cima. Lá pra cima eu preciso que vocês fecham os olhos. Há um minuto eu vou marcar só. Um minuto. Vamos? Há só dez segundos. Dez. Ué. Acorda, tão puteta! O sol não pode entrar dormindo, não! O jogo hoje é pau! É pau! Fiquei delicado! Se quiser ganhar! Porque se não ganhar, se entrar dormindo, Eles vão explodir, você vai derrubar! E você vai derrubar! Olha, um minuto só... Ah, bota esse cara no Corinthians, porra! Tem que acordar o hilo aberto, caralho! O jogo hoje é pau! Ah, acorda seus buceta! Pô, tá de sacanagem! Ué, que brinquedinho é esse aqui? Educativo, né? É o bebê sem paciência, porra! Tá puto! Não quero mais essa bosta! Caralho, seis meses de idade já tá estressado assim, cara? Ah, essa história ficou famosa aqui no final do ano, né? Aqui, ó, meu pai, meu pai viu o círculo na toalha da mesa e achou que era um prato! Recebi essa foto do nada, sem explicações, então acho que é pra postar aqui! Cara, não me lembro de ter mandado essa foto pra você não, sabe? Não faça ideia do que você tá falando, cara! E eu mandei pra você? Será que eu tô no banheiro? É, vamos ver, o que que é essa? Só um detalhezinho! E aí, Cristiano, como é que tá lá, cara? Ah, mãe, tô super feliz lá! Tá massa, velho! Peraí, peraí, peraí! Luan Santana com o Cristiano Ronaldo? Cara, que rolê é esse, mano? Só um detalhezinho! E aí, Cristiano, como é que tá lá, cara? Ah, mãe, tô super feliz lá! Tá massa, velho! Você chegou hoje, né, cara? Todo mundo, graças a Deus! Ué, não fez isso, não, velho! Por quê? Pelo amor de Deus, cara! Ah! Você vê que é meu primeiro, né? Júlia! Primeiro, o Rolex! Não, meu Deus! Peraí, ele ganhou do Cristiano Ronaldo? Que momento! Dá as mãos do homem, rapaz! Que legal, cara! Ai, ô! Você sabe que tem que pôr ele agora! Já, covilha, com roupa e tudo! Quanto custa um reloginho desse aí, ó? Esse é fino, você não consegue... 500 mil? Como é que a gente paga? Eu não sei! Faz pra mim! Caralho! 500 mil é um sono de três horas, do Cristiano Ronaldo, né? Pois combina, olha... E essa cor? Era bom, é se ficasse pra ele agora! Mas se tu quiser tirar, apertar, não pode ser! A Diniz quer apertar! Tinha lá, ele quer apertar! Mas ele aperta! É alterar uma... Caralho, Cristiano Ronaldo, queria ser o brother, hein? Pô, Cristiano Ronaldo, se você estiver abrindo aí vaga pra parça, o parça dos robozão, tô aqui, tá? Eu falo português, eu posso ser um parça! Eu tô de férias, não vou me meter! Ih, é briga no Rio! É no Rio isso? Não, no Rio de Janeiro não! Vai dar alguma coisa, cara! Tá rolando a briga ou a minha aranha na dele? Eu tô de férias, cara! Oi, quem tem a ver uma coisa com a outra? Eu tô de férias, eu não vou me meter aí, entendeu? Tem que salvar, cara! Malmearam o preço do edição! Deixa com a guarda, deixa com a polícia, entendeu? Só quero pensar, só quero curtir, cara! Pô, pô! Eu deixo em Irã e não tô pagando direito! Tá certo, né? Uma merda de férias, pô! Deixa o cara, mano! Olha ele aí! Pô, o cara grita rock na virada do ano, incrível, né? Ah, muito rockista! Viva o rock! Tamo junto, Wesley Safadão! Vamos que vamos! Olha ele aí, tá ele aí! Opa! Ah, é aqueles negócios lá, ó! Não sei o quê, não sei o quê lá, né? O que os caras fazem aí no TikTok pra ganhar uns likezinhos! Não esperava essa atitude dele! Dá um soquinho aqui, papai! Dá um soquinho aqui, na humildade, coisa boa! Não vai não, hein! Dá um soquinho aqui, na humildade, coisa boa! Ué, isso aí, papai! Pô, deixa eu te perguntar aí, isso aí que tá na sua mão! É água ou bebida alcoólica? O que é que você acha que é? Bebida alcoólica! E por que você bebe, chefe? Por que bebe? Por que bebe? Então eu posso fazer uma proposta pra você? Se eu te der 50 reais, você pega essa bebida alcoólica e joga no lixo? Joga fora? Joga no chão? Joga! Então pode abrir aí, pode abrir aí e jogar aí no chão, aí no ato mesmo! Pode abrir e derrumar toda a sua bebida alcoólica! Ah, não é bobo não! Me dá adiantado os 50 reais, aí eu jogo fora, né? Vai que você tá querendo me enganar aí pra fazer tiktok! E se manja! Por que que você bebe? Porque é líquido! Se fosse sólido, eu comia! Dá primeiro dinheiro? Aí daí você faz isso? Então tá bom, então eu vou te dar o dinheiro então, chefe! 50 reais! Tá na mão! Tá! Agora abri aqui a bebida alcoólica e joga aqui, ó! Jogou mesmo, ó! Jogou! Ó! E pior que pelo cheiro a bebida alcoólica mesmo, né, chefe? Entendedor! Vai fazer o que com esses 50 reais? Hã? Vai fazer o que com esses 50 reais? 50 reais? Eu tenho que comprar mais... Ó! Mais de vilão pônei que ainda! Ué, deram oportunidade e vai perder, porra! Tá certo, né, cara? O cara levantou a bola, é só cortar! Agora vai comprar uma melhor, né? O final é emocionante! Opa! Ó a carreta furacão! Levei minha namorada pra comemorar o aniversário de namoro num lugar mais aleatório! Levei minha namorada pra comemorar o aniversário de namoro o lugar mais aleatório de todos! Nossa, é o aniversário de namoro, se eu não animo na carreta, não! Nós vamos só ver quanto que é! Nós não vamos mandar, não! Ah, eu já levei a Maju! Ela gostou! Tá só a galera descolada! Sobe no pão de ônibus, gente! Sobe em cima da mesa, fofão! Podia subir num carro, num pão de ônibus! Tá faltando adrenalina! E aí, o que que é esse personagem aqui? Ah, é o cara da cobrança! Ó! 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 Aêêê! Já gostou! Já tá curtindo! Ó! Nossa senhora da batia! Que que é isso? Esse homem é maluco! Eu tô amando esse date, amor! Obrigado por ter me traído aqui, viu? Melhor é o aniversário de namoro da minha vida! Eita, como o coreografa! Caímos na Blitz! Ah, né? Caímos na Blitz! O tiozão tá amando! Atração na porta da casa do homem! Tem dúvida de date, filho! Leva na carreta! Tem como ser ruim! Ah, ela tá adorando, pô! Ó lá, ó lá! Ó! Ó! Sobe no muro, amor! Sobe no muro! Iêê! Quase você caiu! Olha aí! Não tem erro, cara! Ai, onde será que eu vou levar? Às vezes é um bom primeiro encontro levar na carreta! Né? Assim também você já vê quem é de verdade já no primeiro encontro! Se levar no primeiro encontro na carreta e a pessoa não gostar, já sabe que não é pra você! Já elimina, já logo de cara! Eu, eu! Ó lá, vou fazer isso, Cid! É lógico, é lógico! Quanto antes você já traz as piores partes da sua vida, mais a pessoa já te conhece, né? O que é que temos aqui? Nome de pessoas! Que na minha cabeça não faz sentido ser de pessoas! Nome de pessoas! Que na minha cabeça não faz sentido ser de pessoas! Estevão! Estevão onde? Pra mim, Estevão é a conjugação do verbo de alguma palavra que não existe! Adalgisa! Nome de remédio pra dor de cabeça! Mais especificamente pra dor de enxaqueca! Verdade! Uma dor de cabeça! Que é uma dalgisa! Mulher! Acho que tem aqui na minha bolsa! Angelina! Nome de remédio também! Remédio pra azia! Angelina! Alivia sua azia! Roger! Roger não é nome de gente! Roger é nome de carro caro! Tô aqui fofocando com minha amiga! E menina, você soube! O quê? Ele comprou uma Roger Zero Kilômetros! Ô gente, com que dinheiro? Aqueles carros grandes e largos! Bianca! Nome de imóvel! Alguém viu meu celular! Tá ali em cima da Bianca! Móvel de cozinha! Verusca! Ferramenta pra conserto de carro! Aqueles que rodam e o carro levantam! Tô aqui na oficina! Passe aí a Verusca pra eu tirar a opinião desse carro aqui! Thales! Thales é nome de objeto chique! Objeto de cozinha! Que lindo esse Thales! Comprou na onde? É importado da China! Thales também é nome de peça de roupa social masculina! Alguém viu meu Thales? Tô atrasado pro casamento! Não faz sentido! Faz sentido! Thales aqui, né? Botão Thales aqui, ó! Flor de Glenda! Ai, queria um buquê de Glenda! Acho tão lindo! Marlon! Marlon é nome de pedra chique de decoração! Tipo mármore, só que mais cara! Menina, que pedra linda da pia do seu banheiro! Gostou? É pedra de Marlon! 50 mil! Cíntia, nome de cor! Aquela cor bem cintilante, sabe? Meio roxo, meio vinho! Ai, queria pintar meu quarto de Cíntia! Não combina! Tem razão! Tem um ponto aqui! Tem um ponto! Tem um ponto! Chamando todos os corno! Chamando todos os corno! Chamando todos os corno! Enquanto todos os corno! Obrigado.